Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então meus amores, antes de mais nada já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Então meus amores, o canal do Minha Parceria Vanessa Martins está aqui. Estou fazendo esse vídeo junto com ela, um dia comigo e vão lá ver um dia com ela. Uma collab na verdade. Então meus amores, antes de iniciar esse vlog, eu quero conversar um pouco com vocês, tá bom? Então vem comigo. Meus amores, vocês acham que não prestaram atenção? Tem pouquíssimo, um mês pra cá, acho mais ou menos 15 dias. Pouquíssimo vlog arrumando casa, esses negócios. Não é que eu deixei de fazer, gente. É por conta que minha mãe chegou, ela tomou mais as tarefas. Então tem muito pouca coisa. Então eu gravar só uma parte, eu lavando louça e fazendo um almoço, ia ficar muito chato. Acho que chatésimo. Então eu decidi deixar ela bem, a minha mãe bem à vontade e fazer o que ela quisesse. E como ontem ela falou, Isa, se prepara que amanhã é tudo você porque eu vou resolver minhas coisas. Aí eu aproveitei, ah, bom que eu já gravo um vlog pra vocês. Então nunca dizei, gente, que eu parei de fazer nada. Não, faço ainda minhas coisinhas, mas aquelas coisinhas bestas, né? E eu tô fazendo assim, não é que eu queira mostrar a unha não, tá gente? Porque todo mundo no Instagram já viu. Fiz unha em gel, vai ter até um vídeo ensinando a vocês. Como eu fiz a minha unha em gel. Só coloquei um brilhozinho por cima. Ficou bem normal. Então é isso, tá meninas? Eu não achei mais nada. E tipo, eu faço ainda as coisas em casa. Só que como ela puxou mais pra tarefa e hoje, supor, seja o dia dela de folga. Que eu vou fazer isso aí, eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Só pra dar satisfação, pra alguém dizer, ah, ela voltou agora a fazer isso e aquilo. Como tem gente que fala, né? E me sigam no Instagram, que lá eu posto tudo do meu dia. Gente, eu não sei quantos minutos vocês se vlog, né? E eu tô enrolando demais aqui falando. Mas eu gosto de começar sempre pela sala. Varrendo a sala. Como a sala tá bem, supor, limpa. Só mesmo pra varrer, pra tirar a poeira. Eu não vou passar pano. E se vocês quiserem, depois eu faço um tour. Pela minha casa. De novo. Atualizado. Mas antes disso, eu vou tomar um banho. Lavar essas babuinhas. Já é 7 horas da manhã. E eu tenho que cuidar em almoço. Em tudo. Café. A minha família tá dormindo. Mas eu não vou tomar um banho, que é pra não dar um pouco de preguiça. Então, eu lavo esses cabelinhos aqui. Então, meus amores, eu já acabei de sair do banho, hein? Como vocês viram. Filmei um pedacinho pra vocês. Agora eu vou pentear meu cabelo. Eu vou usar esse creme aqui. Creme de pentear. E, ó, só nas pontas, porque ele tá bem duro. E aí, ó, só nas pontas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Como eu falei, eu fiz só por cima mesmo, porque a sala já tá arrumadinha. Então, eu fiz só varrer um pouquinho o chão mesmo, só por cima, tá? Então, agora eu tenho que lavar uma loucinha. Que foi de ontem. E eu vou fazer o café de amanhã. É... Aqui tá muito pouca bagunça ali. Meu irmão que tá dormindo. Lá tá aqui. E é pouquíssima coisa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, agora eu vou apanhar... As roupas e drobar. Gente, eu gosto de fazer tudo numa casa agora. Roupa. Não é comigo. Mas, infelizmente, né? A vida é a vida. E aí, ó. E aí, ó. Então, meus amores, eu já drovei todas as roupas. Ficou só aqueles três ali de banheiro, porque tá molhado. E as roupas íntimas, porque eu não sei de quem é quem. Tipo, do meu irmão ou do meu padrasto. E aí, ó. Gente, as roupas ficam lá. E depois, cada um vai buscar a sua. Sempre a gente faz assim. Eu drobo lá. Ou minha mãe droba. E depois, cada um busca o seu. Eu comprei esse aqui. Que diz pão de queijo. Mas eu nunca fiz. Então, eu não sei se ele é bom. E ele é bem facinho de fazer, ó. Tem tudo explicando aqui bem certinho. E eu acho que eu vou fazer. Pra tomar café agora da manhã. Pão de queijo. Bora lá comigo. E olha como tá. Deixa eu mostrar pra vocês já que a gente tá aqui. Nem parece, gente. Que é falso. Mas é mais falso do que o nosso de três reais. Mas não parece. Gente, traduzindo aqui. Né? Precisa colocar a massa em algum pote. Gente, tem muito cheiro de queijo. Ou pão de queijo, né? Mas mesmo assim, tem um cheiro bem forte. E vai colocar dois ovos. Lá vai um. Lá vai o outro. E vai colocar de uma ou duas xícaras de chá de água fria. Eu vou colocar logo uma. Depois eu olho e ponho o outro. E misturar. De uma xícara de água. E já ficou na consistência. A gente vai ter que fazer o bolinho e pôr no forno. Fiz vários bolinhos. Untei minha forma com um óleozinho. Assim, bem pouquinho. Esse bichinho aqui não é sujo não, tá, gente? É de tanto assar as coisas. Já nesse negócio. Deu certo. Estamos todo mundo comendo. Tomando café agora. Gente, já em seis horas. Agora eu estou tomando sorvete. A tia está ali. Eu não vou filmar porque ela está fazendo uma doida. Seu cú. Só um pouquinho. E, gente, eu não almoxei para vocês. Mas meu quarto estaria em outro cenário. Cama, guarda-roupa, aquela parte ali. Ah, depois eu faço um tubinho para vocês. Quando estiver arrumado. E eu estou no meu sorvete. E é isso, meus amores. Deus está aqui porque ele é feio. Tem que aparecer, né? Porque se eu aparecer, eu não sou lindo. Pois é. Pergunta onde é que eu estou. Você nem diz. Está aqui, ó. Tem uma celta ali. Fala onde? Quebra-se para o bolo doido. Manhã está valendo janta. Não vou almoxar lá no catarço do tempo. E o meu quarto é uma bagunça. Perguntando no Instagram porque eu fiz um stories. Aí perguntando como foi que eu ajeitei o meu quarto. Aí eu vou mostrar para vocês agora. Porque eu almoxei lá no stories, tá bom? Então vem comigo. Olha, a cama. É normal. Não está. Uma cama normal. Ah, curti naquela que eu tinha já. Que eu mostrei a vocês. Agora a roupa ali tem... Umas coisinhas, né? Agora a roupa ali fica o meu cestinho de roupa suja. Aqui tem uma parede. Lógico. Aqui tem esse quadro aqui que eu tenho que revelar as fotos minhas para poder colocar. Porque eu não coloquei ainda. E aqui ficou o meu puff. Aí eu botei o ventilador por enquanto porque... Né? Aí ficou a parte assim coisada. Aqui só... Daqui para cá é só maquiagem. Aí ali tem uns cosméticosinhos. Cosméticosinhos. E tem meus bichos de pincel. Ficou um chinelo ali. Havaianinha, né? Do caso. E ficou assim, gente. Bem simples o quarto. Certo? Que ficou mais organizado. Aquilo ali é para pôr foto também pendurada. Com chuveirinho. Que eu ganhei da minha irmã. Eu ganhei isso. Esses bichinhos. E esse chuveirinho. Da minha irmã. Que é para pôr foto assim, sabe? Aí ficou um chuveirinho. E a porta normal. E ele ficou assim, gente. O quarto. Meninas. Você não sabe de uma. Bom dia, né? Na verdade. Para quem não está de péssimo dia. Eu acabei de fazer uma live no YouTube. Explicando o que aconteceu com a minha sobrancelha. Que foi raspada. Por Matheus Iadeja. Gente, eu estou sem fio de sobrancelha. Sem cabelo. Aqui é lápis de olho. Ó. Lápis de olho mesmo. E eu estou tipo. Aí fui gravar um vídeo. Explicando. E aproveitei para ser essa. Maquiagenzinha. E eu estou tipo. Muito triste. Mas é normal, né? Fazer o que? Já saiu. Já raspou. Não vai crescer agora. Aí vai ter revanche. Eu não sei se ele gravou. Para colocar no canal. Mas eu estava gravando com o celular. Então, obviamente. Ele estava filmando. E se ele pôr no canal. Aí vai vir uns micos. Vai vir meme. E olhe lá o que não vem mais. Mas tudo bem. E agora, meus amores. Que tédio. Sobrancelha com essas cacaracas também. Tenso. Bom, meninas. Eu estou indo lá para o meu irmão. Para comprar o meu celular. Não liga as sobrancelhas lindas. Estou indo lá no meu irmão. Para comprar o celular. Está a mãe ali. A Águia lá na frente. E vou lá para a minha irmã primeiro. Para depois a gente ir lá comprar o meu celular. Então, meninas. Minhas sobrancelhas. Comprei o celular. Quando chegar em casa. Eu faço um tozinho para vocês. Ele é um J7 Prime. Aqui está as notinhas. Quando chegar em casa. Eu falo com vocês. Eu não mostrei para vocês. A mãe está aqui. Eu faço a nadinha. A Águia está ali também. Tudo se ajeitando. E a gente está aqui no salão. E vamos já para casa. E quando chegar lá. Eu falo com vocês. Eu falo com vocês. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não liga essa sobrancelha raspada. E deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Beijo.